Me dá galinha Ela que é galinha, ela que é pato, que é tudo junto Me dá Ai, roubou Tudo foi os dois? Vem cá Vem cá Bibi Me dá um pato Me dá um pato Me dá um pato Você quer brincar de puxar? Ai, roubou Me dá Pequena Peguei Ah, figurinha Muito, muito Bibi Me dá um pato